Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do dia azul Se não tivesse o dia chuvoso Vai na fé, tô na fé É questão de honra né Norte a sombra igual bruxas de Blair Nós tá vendo de onde eles vier Mas essa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mas isso não é um teste se a vida é de prova os amigos mantêm Jogando o que? Jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem Bem me quer, mal me quer Quem tem boca rala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Vem na gale Põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de racha Na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa bala Pra ver se eu vou acordar Toda a fumaça é do meu pulmão Jogo pro ar Cash vou jogar pra cima Ela lobo tá no salto Preta no pique da isa Não vou manchando e põe manchazinho Diamante no meu dedo mendim Sempre travado mano tem ramelim Não é fixação nego não é jimbi Pego a Gucci no cabidim Pra me exibir A B M Fai B B Ela goza quer mimim O desejo dela é isso Vagia atrás dessa grana que veio do fecho Vagia com a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Qual é o seu desejo Mesmo ativamente Fez da Curu Chefim, ta ai... e é o bar Esse papo é sério, tanta coisa que aconteceu Gritei seu nome sem querer, essa dúvida apareceu Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu Hora dessa vampira louca, minhas pernas tremeu E quando bateu a saudade, minha mãe fudeu Não tem como te esquecer, minha mente se abateu Eu tentei te dar um pedido, mas tu apareceu Meu celular, não para de tocar, como você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender Não para de tocar, como você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender As opções que você tá carregando Não se iluda com esse dinheiro humano Não se esqueça de nenhum desses seus manos A fama é foda e daqui a pouco tá passando Rana passando, de carro bicho na velocidade Olha essas minas se jogando firme na intimidade Para os cordão de ouro no pescoço, isso é de verdade Passou até na televisão, no refilmeu, eu entendo Não para de tocar, como você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender Não para de tocar, como você quer ligar Não dá pra querer sentar, não vou te atender XRE Prato, com a morena em cima da garota Ela me pede tal, é claro gato, calma e continua Ela que é um mano rico, bem novinho, tem moral na rua Todo dia da semana, e pra minha quebrada Chega já deita na minha cama, querendo ficar pelado Ela quer picar, ela quer parar, quer dar comando na cara Ela quer ser desafiável, pra ver quem primeiro quer ar Tá passando na sua rua, bonde dos terríveis Só moleque que faz dinheiro de todas as formas possíveis Admiradora do crime, é o que ela disse Cheio de dinheiro e muita grife, ela acha que eu sou Justin Bieber Fica bem, por favor, gosta de adrenalina, posso proporcionar Mantendo a disciplina pra somar, multiplicar Só tenta compreender, que eu não pude te ligar Aquela seda que eu pedi, eu bolei, nem be que era seu celular Então, naquele instante, me pego deslumbrado com futuro distante Meu tempo em outras coisas e a gente tão ausente Peça na cabeceira e o meu sonho na instante Tão perto e tão longe Meu celular, não para de tocar Quando você quer lidar Não dá pra querer sentar Não vou te atender Não para de tocar Quando você quer ligar Não dá pra querer sentar Não vou te atender 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pega um tiro na testa E ele te, ele te crepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça Nó que fechou o quadrado É, o, criminal creme O que tu fazer? Vai, passa no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala com o trem mais caro Outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado Tem vários com marra de brabo Então brota na pista Sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta Tem troco pra trinto É com o que deixa furado E para de fazer música de amor Só que deixa meu legado Que quando a Maria nascer Mesmo é falar Seu pai ele é brabo Muito novo na pista Varar conquista Acostumado com a mídia Zero bancada no morro Super no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Cabelo enrolado Que ele no pé Sabe que é o pique de crime De robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Escarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te Ele te crepa Ele te Ele te enterra E tudo é de fato O que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo Falso amigo Usufrui e depois mete o pé Norte marola Banda buscar o que nó quer na loja Então puxa a relíquia Vê se o menor não tá sempre na moda Blusa De time e cajós Da que eu vulgo nas costas Nem street é firme É só tu pesquisar Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me Ele me inveja E ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te 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 Vem um pouco preocupado com a vida ali Pois só minha vida me interessa Só minha vida me interessa E a meta é ficar focada nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Eu vi vários dizer que sonhei em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vão querer te ver cair Mas eu dou medo, tô me derrubando Ninguém vai me fazer chorar Ninguém vai me diminuir Sei que no fundo eu não queria ser sozinho Mas o destino preferiu assim Só quero que tu fique bem Que outro te faz ser feliz E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história tá guardada aqui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vocês entraram no caminho do cara errado Não pensa que tá esquecido Que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Bora pegar essa, caiu aí, hein Bora pegar essa, caiu preto, hein Juju, babala Amém LB único que produziu É doadeiro, tá? Vários falando que eu fiquei marrento com a porra da fama Eu vim de baixo e eu não me iludo com granalho ouro Diz que fala de mim, tá com a bunda deitada na cama Já se passou vários anos, eu mesmo quase nada pra sair da lama Um bipé montado pelo alto e olha o pequeno fechando o quadrado Chegou a hora do julgamento, vamo ver se tu tá errado Várias glock de pente alongado Pega a visão que tá tudo minado E o papo do mano é um só, melhor deixar tudo fechar A agenda de trinta é um viceeco Agora esse marifanque tudo tremendo Menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela habilidade é mudeu o vinho Ela quer se perder com o treino pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento Menor então olha pro dentro Vê se eu não tô dentro Várias falando de mim pela net Acho que chegou o momento Fuda se o hype não rendo Se esconde pelo apartamento Só pela fala que eu uso e a roupa que eu porto Ela fala que eu sou nojento Várias traíram minha confiança e caiu Deixaram seu rastro de cobra Aquele ditado é certo que mula só anda com mula Não pica essa honra Quantos erraram e tão rala da fila Anda reto só não deixa na reta Quem traiu vai pagar porque cê sabe Eu sei que lá na frente a cobrança é severa E eu tenho um pente de ouro guardado na mala do carro Derrubo um safado Essa bunda é enorme A garota jogando com marra porrada Essa buceta cara Minha vó tá maluca apontando essa doze dourada Que costa mais bala de aço Eu chego pisando nessa porta com a tropa E acabo com toda essa palhaça A rajada de 30 O vice é que parece Miley Funk Tudo tremendo O menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mordeu o vento Ela quer se perder com o trem do pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento A rajada de 30 O vice é que parece Miley Funk Tudo tremendo O menor troca tiro no meio da rua gritando É a tropa do Flamengo De vela blindada mordeu o vento Ela quer se perder com o trem do pequeno Cheio de ouro igual faraó Nós é o cara do momento Espirro no pano, Carolina errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Tudo arrumado, a unha degradê Saio de rolê porque hoje é sexta-feira Pressiona as amigas e vê se tá ok Se tá tudo certo vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Espirro no pano, Carolina errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Tudo arrumado, a unha degradê Saio de rolê porque hoje é sexta-feira Pressiona as amigas e vê se tá ok Se tá tudo certo vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer e hoje ainda tá cedo Vou levar o pack comigo de novo Aperta pra ela, tem que ser uma flor Sempre trajado, meu pai tá um nojo Ela gosta de tralho e não de doutor Carro cabelo na régua do Jack é o corte No bolso carrego sempre esse malote Ela me viu fraca, agora vem forte Eu faço a grã sem conta com a sorte Eu quero dinheiro, dinheiro de pô Pra caixa com ela, tudo no rolê Perfume, perfume, Carolina errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Ela é bandida, ela já é vermelha Sempre trajado, nem um dano rolinha Tropo uma bala no clima maneiro Mais tarde, mais tarde, me pede madeira Toco nela, tem mais tempo rolinha Hoje é sexta-feira e nada pra fazer Vou levar uma lote, mas tá confundindo Deixo ela feliz quando eu tô na RK Seja sexta-feira sabe, toma ela De rolê na pista, bota pra fuder Deixo ela feliz quando eu tô na RK Linda e bonita, ela sai sexta-feira Espirro no pano, Carolina errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Saio de rolê pro grande, eu sei se tá feio Aciona os amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Pega o perfume, pega essa planta e fuma Essa fada, me leva pra outro mundo Conta essas notas, pega essa nota Em busca essa grana Tudo bom do melhor, só que este Dior Importado no pano Sabe ela se rende, com chefe em você vai ficar sim Entrei na tua mente, morei aqui, comprei condomínio Eu penso mais a frente, as vezes isso parece ruim Conheço o perfume Sequeia da maga, pega o pano, Carolina errei Aonde ela passa tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Saio de rolê pro que hoje é sexta-feira Aciona os amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo PEDRO LUTO PEDRO LUTO PEDRO LUTO PEDRO LUTO Ela se apaixona na pica Diz que ela é maior que minha mídia Imagens, fotos, vídeos Ela me falando I need you PEDRO LUTO É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta PEDRO LUTO 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 ONU PEDRO LUTO PEDRO LUTO PEDRO LUTO PEDRO LUTO Vigando essa vida de celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Fica calma, minha bebê Aí cê tá com nova moda Tu vai sentar na minha X1 É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela quer um negro de garg Pede pra fumar mais um Pede pra fumar mais um Pede pra fumar mais um Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer, fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor, todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo Com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar, eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões, mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Quem te fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa malouca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando tensão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que linda cavalo eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou voando na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Continua Flu, flu, fluiu Mais uma noite com essa gata Dieser branco é pra cá Pega esse esqueiro e acende a baga Escomp来了, acende a tanta Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu kika a minha mente trava Vou dar nome pra essa ravada Já que me leva a Marte, eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito Em todos os detalhes No corpo não vou ser gemendo Eu lendo em braile Que ela é foda na pista e na cama Pega fogo Gosto quando você cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na rama Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na rama Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Fuflo eu Mais uma noite com essa gata Pega esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica Minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Tem tatuagem do emoji de foguinho na rama Tem tatuagem do emoji de foguinho na rama Puxa a rama Puxa a radinho vendo ela dançar pelada Bunda um gigante Marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe o leite fixe eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalã e ela toda molhada Gata aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você, nós dois, tá bom Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba Sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me perguntou Se é verdade ou não Eu aprendi de tudo, gosto muito dessa vida, caralho Por que que nó vive assim? Como se não houvesse fim Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio demais Tu pode até falar de mim Foda-se, tô nem aí Yeah, yeah Uroz Mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer de eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido amar Impossível dela me esquecer Impossível Ela dizer que não Não tem como você me prender Não tem como Tu nunca vai ter meu coração Vários querem render pra nós agora Quer entrar no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só é melhor Pesado de ouro, carvão acesa Quando nós é a forte Você me disse Que essa vida é ilusão Eu me pergunto Sempre Se isso é verdade ou não E aí, Portugal? Bora começar, mano Hoje eu vou lançar O maciço com o meu vulgo Criminoso, vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo Seja bem-vinda, bem-stris Putas e trocas e roupas de gris Amas e joias e muito haxis Elas querendo cartão sem limite Subi na negrina, joguei fumaça Eles tão dando até recompensa Eles querem a fórmula mágica Pra ver o que os chefes tem na cabeça Nós vive o crime, crime, crime Menas putas não abençoe Nós vive o crime, crime, crime Assalto na rocha de grana Lança perfume pra fora no paninho As partida porca Quero acrescentar pra mim Faz conteúdo mais dezoito Lá no privacê Mas a cais da zona sul Só pra sentar fobia Caiu a madruga E mais uma vez Tão plantado na boca E tão besta na curva Vai ver que o menor é Sem nada pra perder Mas cheio de fé pra conquistar Todo mundo Eu nasci pra vencer Se o plantão tá macia Sertão entra lucro Ela a gente já sabe Meu vulgo Tu me quer eu te entendo E não julgo Suas amigas sentou e gostou Tá na base na loja Mas se o tabu Sem sentimento Nós é o golpe Você já sabia Do baile só de AR10 Como é Glock na cinta Elas querem os traficos Então senta pros traficos Tipo a bala Unamente Ouro no pesco Se o corte Vários tentou Contra a minha vida Eu to aí firmão Quando o tempo fecha E o pau quebra O bagulho é doidão Vivendo a vida de rei Mas da minha responsa eu sei Olha onde eu cheguei O zero vacila Sorrindo no rosto Se entrar no caminho Do de veneno O AR cospi fogo A forma que a tropa do sábio Pisar no quadrado Sei que tá disposto Eles perguntam da onde Vem Todo esse fogo É que eu sou da relíquia do rodo Minha jóia refleta Em todo o meu sufoco Eles invejam o que eu vivo Imagino que vem pela frente Pra cada hora com o bandido Mostra o fato dentro da defenda Tá pista igual carro bicho Vacilo R passa em leve Sabe o lance igual paraíso Aqui nós trabalha com a merda Ela sabe que esse é o pique Quer se envolver com os menor da mainstream Ela sabe que esse é o pique Pronta na base pra foder comigo Ela sabe que esse é o pique Trajado de Nike ouro maciço Ela sabe que esse é o pique Põe meu nozinho som envolvido Manda passinho de maçã Não recua na troca de ti Cuidando ela no carro bicho Eles querem viver a vida que eu vi Nesse grito Toda noite uma piranha diferente Ela é pronta pra foder na firma Enroçando a xereca no prédio Vem sem medo Nos prédio O baile rola e a chapa é quente Josa lança a rebola na rua Vem jogando pulinha de frente Vem jogando parinha de frente Ela roça a xereca no prédio E fala que nunca viveu isso E não há conta é dinheiro Mais do que não Se ela quer sentar Pra que menino Não sou proibido Na maquiagem Sem escolha de vida O caminho do menor A entra na boca Olha só quem diria Hoje troca de carro Igual troca de roupa Conheceu mais um dia Na coruja tu sabe que é uma boa Passei no Catarina Resgatei o filhão E parti um pabor Aparece puta no cardápio Parece que até pareci Mas é no Quares Café Que elas tratam como um Passei no Pérola Ninho Tocar mais cara do Ninho Entro DSW Traz O fato pelo amor de Deus O que foi isso? Que eu to toda hoje Hoje eu vou lançar O maciço do meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo Hoje eu vou lançar O maciço do meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo É que nós Não gosta de render para ninguém Vai lá Avisa que nós ta em outro patamar Tanto dinheiro que eu não sei onde guardar Main Street a firma pode pesquisar Dessas campas Passei de carro bicho De rolar Pelo morro Papo de vinte mil Trarei o céu Essa antena pro ar Mas se o tempo fechar Tropa do novo Tom é nóquina G3 do novo Deixei no óleo A sinal de fogo A trovoada foi o meu aca De carro novo Banco de couro Quilo de ouro Cada um com a sua sorte Bate de frente se fode Mó tremzão Parece o foguete do Elon Musk Tu não é minha mulher Mas essa noite Senta como se fosse Faço a minha oração Com a groque no coldre Que Deus me perdoe Bolso direito imbecil Bolso esquerdo plantio Cordão de cinquenta mil Cordão de cinquenta mil Lacoste esse é meu perfil Lacoste esse é meu perfil Solta os beats do canil Solta os beats da influência Aumenta O nível da puta que eu como aumenta Quero uma sertaneja Tipo aquela Ana Castela Tipo aquela Ana Castela Ou pode ser a Marina Senna Ou pode ser a Marina Senna Será que a luz a sons aguenta? Como se eu não sou um anjo Te levo no céu vadia Eu posso ser um demônio Eu te trago pra putaria Joga um quilo no cordão Só porque um vetinho não tinha O Goroche é meu patrão Meu pagamento é invadia Quando o chefe manda ir na pista Tem que trazer os carros Que tu viu na lista Sem se emocionar Quando ver a polícia Se for pra trocar Eu tenho um pentão de trinta É só brecha na rota Que nós te acerta Na favela da VK É só soldado bom de guerra Se o chefe mandar buscar Um modelo novo O bonde desce pra pista Pra fazer o lobo As puta da axereca Só pra criminoso Carro o bicho na favela Porra do comboio Mas três porra vai tomar no cu Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso, vagabundo E elas querem o tempo todo Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso, vagabundo E elas querem o tempo todo O tempo todo Atenção Tem as suas verdades E qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique Cheia de ambição Hoje o dia é esse Quarenta graus Ela brota da barba Biquíni vermelho Toda gostosa E muito sensata Pegando esse bronze Uma caipirinha Essa mina é gata Essa mina é gata Da cor do pecado Maquinha e o saldo E longe de Preocupação Te falar que essa mina Nem é fácil irmão E se For de emoção A parada é que ela foge De decepção De agarrar Na descrição Eu sinto quando mano É vacilão Tá cheia de opção Mas sei que me dá uma condição Linda vem pra cá Ah, 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 ah Pra nós marolar Ah, 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 ah Sem hora pra voltar Ah, 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 ah Só pra ressaltar É que ela chega de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades E qualidades E a convicção E se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique E cheia de ambição Eu tô no alto do morro Às sete horas eu te busco Exercendo a minha função Movimentando o lucro Sempre na postura Sempre com as grifes Sempre com o coração puro Olhos falam armado que a boca Olhos que enxergam o futuro Qual vai ser? E se for pra ser? Não é só questão de querer Vem bem importante Vem no decorrer Independente Já me tá vivendo Cê conhece meu vulgo Sabe da importância Da ambição E pouca ganância Dou ideia pra essa malandra É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades E qualidades E a convicção Que se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique Cheia de ambição Cheia de ambição É uma estima de batom vermelho Chamando a atenção Tem as suas verdades E qualidades E a convicção Que se for vai ser É blindada Dessas ilusões Exalando em lili É linda e chique Cheia de ambição Nogale He sent me the magic Booga What are you doing? Dizendo que Dizendo que I am E a tud physics Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim Ela entiesm! Mas vai vai audiobook Vai posts E a em Na Em Em Ela me engana dizendo que Vai Módula pra mim Garota como cê tem coragem de mentir olhando no meu olho Eu contar dos seus erros Não foi um, não foi dois Errou de novo Maldita inimiga da verdade Na sua mente eu só vejo maldade Fodeu comigo onde foi embora hoje E mentiu que voltava mais tarde E agora como eu fico Se eu dispensei todas as garotas Pensando que você ia fechar comigo Que eu recusei todos os convites mesmo daquelas que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu Responde pra mim como que eu fico Responde pra mim como que eu Eu fui tão inocente Fui tão inocente em cara e no seu Inconsequente Bicho interloquente esse daí sou Como eu posso acreditar em você se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois é só decepção Eu já tirei tanta chance Mas você sempre vacila Eu falei que ela é muito gostosa e faz um sexo Essa intenção era não ter compromisso Me fala por que tu tá fazendo isso Me fala por que não deixou eu chegar nisso Vou me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai negar? Até quando eu vou me despedir? Até quando eu vou te esperar? Eu fui tão inocente em cara e no seu Eu fui tão inocente E no seu interloquente esse daí sou Eu enchi fumaçadamente o dia amanhã Eu de distância entre a gente O que aconteceu? Me fala por que tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que vai, vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que ama, vai, vai, mente pra mim Ela me engana dizendo que ama, vai, vai, mente pra mim Quando eu posso acreditar em vocês, isso é uma mentira Quando eu posso acreditar em nós, hoje é só decepção E eu já tirei tanta chance, mas você sempre vacila O colega era muito gostoso e faz um sexo E aí rapaziada, tão por onde? Preciso colocar um papo com vocês, ontem foi minha pior versão Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Passa visão Oh gata, se cê perceber quando eu tô assim, nas minhas crises de loucura, sem amor, sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim, sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou magoar você, eu te quero pra mim, mas sou bem redutivo, isso é mal de aquariano Indeciso e possessivo, se ciumento e intertido, às vezes meio sozinho, com as minhas mudanças de planos Então gata, pega sua melhor sandália, apostando que tá na balada Já mostrou no histórico, as garrafas tão superadas, quem engana quem? Será que tá sofrendo por alguém? Autoestima tá baixa também Toda noite cê me liga e chora, arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar, sou bandoleiro coração bandido Mas toda noite cê me liga e chora, arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar, sou bandoleiro coração DJ Boy Logo eu me apaixonei, então de repente, como um menino inocente Ela levou meu coração Entre dores e amores, te dando prazer Minha blusa dá dor, te pode devolver Cê me amou, também te amei, só não confunda Cê me acusou pra não falar que a culpa é sua Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tô por nós nesse corre, pra que complicar Só não mente pra mim Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Tô por nós nesse corre, eu pulo na bala Do que que cê quebrou meu coração? Deixa eu ser o amor e sem direção Quando ela me teve na sua mão Ainda ficou com a minha pior versão E essa eu tô com jeito A porta do meu peito Eu tinha meus defeitos, não ia me entregar O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Esse sorriso olhando tem a pé de parar Você me chamando pra dar um olhar no seu mundo Se não ia é porque eu já sofri Eu vivo de tudo Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Tô contendo dos meus amores Tô contendo dos meus amores Minha mão perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores Tô coloca sua melhor roupa e sai pra rua Diz que quebra a lua Mas o que cê quer mesmo é me encontrar E o jacalejadão de tantos amores O filme é bom pra quem não viu bastidores Mas tanto faz Eu que não vou trocar minha página Por algo que não vale a pena E olha nós aqui de novo Fudendo de novo Eles dizem que a vida é uma só Mas se não fosse eu te achava noutra vida E ainda que eu prefira ficar só Você é a minha má companhia preferida E a boa qual que é Vou dar um olhar com várias delas Até meia noite tô pra te esquecer Geral sabe o preço de tudo e o valor de nada Ou como eu só dá valor depois de perder Mas até quem me vê Na fila do pão Com sorriso no rosto Sabe que eu te encontrei É que o sorriso não nega 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 Minha mundo perdeu só as cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Tô contendo dos meus amores Tô contendo dos meus amores Minha mundo perdeu só as cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Tô contendo dos meus amores Tô contendo dos meus amores Vem ficar comigo Nosso amor é de verdade Quando eu tô contigo Eu sinto sempre a melhor vibe Nós dois contra o mundo Se amando pela cidade Nada é por acaso A beleza tá nos detalhe Nessa cintura eu encontrei minha paz Vem ficar comigo Vem ficar comigo Nosso amor é de verdade Quando eu tô contigo Eu sinto sempre a melhor vibe Nós dois contra o mundo Se amando pela cidade Nada é por acaso A beleza tá nos detalhes Nessa cintura eu encontrei minha paz Nessa loucura nós somos iguais Nas suas curvas acelero mais Eu não tenho culpa se ela chega e faz Ela chega e faz Olho no olho, pele na pele Entra no quarto e nada interfere Toda rotina tem risos e beijos Tem discussões mas eu vou prevalecer E quem que não briga fala a verdade Não tem mentira nem falsidade Até os defeitos viram qualidade Nosso ponto forte é a realidade Toda vez que eu vejo você se arrumando eu penso Meu Deus como ela é perfeita eu nem sei se eu mereço Quando eu vi você chegar parecia um sonho O melhor da vida é só viver sem fazer prontos Nosso amor é de verdade Quando eu to contigo eu sinto sempre A melhor vibe Nós dois contra o mundo Se amando pela cidade Nada é por acaso A beleza tá nos detalhes Vem ficar comigo Nosso amor é de verdade Quando eu to contigo eu sinto sempre A melhor vibe Nós dois contra o mundo Se amando pela cidade Nada é por acaso A beleza tá nos detalhes Detalhes, 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 detalhes A beleza tá nos detalhes, detalhes, detalhes A beleza tá nos detalhes, detalhes, detalhes A beleza tá nos detalhes, detalhes, detalhes Eles apontaram o dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra, atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela, já fica tuim Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traz suera Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo o freio de mão, o cavalinho de pau Faço sério, eu canto o pneu e pego a contramão Porque na fuga onde o piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois pro alto e vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo É a pose, diretamente do miú No trono de tijolo Respeita que a pose é na voz Nós já passamos o fogo Agora o bagulho doido Hoje quem reina no top é nós Mas fui molotão até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado, eu sabedoria Não me deixou desistir E hoje eu vou barolar de DMW Passagem 5 blindada, tu sabe que é o saco Armado no morre, querido no asfalto A gente que entra no caminho do meu no asejoado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara do crime Buscaria do momento Tá tranquilo? De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Tá mó paz de Deus nos acesso Tudo calmo hoje é só progresso E se donar no clima muda Nós tá na atividade Coletividade ronda na comunidade Vem da reboada Geral tá ciente A danada brota sabe é coisa mais papo É tanto ouro que meu pescoço até some Cintura ignorante Brabão de peitar o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina em fone, luibu e silicone Eu acendo a flor pra nós transar Hoje eu vou jogar Toda em deto E se me der o que eu quero Cê vai ganhar um apartamento Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamento Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Só junto mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina E eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho Pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela É perseguido pelos canos Ooh, 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 ooh Favelado, empresário, MC, ator Eu sou meu E perícia pra esse menorzinho Eu tô Entre os top, 10 da cena Tremba lá do rio Se não chama um gelinho ou ré, chama de cabelinho E ela liga pra dizer que tá com saudade de mim Tô no complexo e fumou Viu que a vista aqui é de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Gostou tanto que se aprofundou Você fica tão bonita Com essa sua maquinha de fita Pra com a Mona Lisa Algo que fez o deuses invejar Se aprontou toda, vestiu a melhor roupa E brotou no baile pra me procurar Puxou minha camisa, novinha de time O mundo parou só pra você passar A cara do crime Terror dos alemão Não vim de idade Mas não falta disposição Fogo no balão Pra eu achar Que eu tô no plantão Já faz um tempo Já pode até ser menorzinho Mas nós é diazão Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Gata fala pra mim O que você tem escondido Aí dentro desse vestido Curte, bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Beijando teu pescoço, cê sabe teu homem é predador Naquela eu te faço tremendo Naquela eu te faço dremer Eu sou farejador Essa carinha me olhando desse jeito é coisa linda Essa calcinha de renda eu te falo é covadinha O jeito é minha, eu sou teu Essa tua bunda esquenta o clima Eu sou a chama dessa tua erupizão Ainda diz que é minha Então vem Senta pra me confusar Já me baixei no meu ouvido Sei que o gata fala pra mim O que você tem escondido aí Dentro desse vestido Curte, bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando Gata fala pra mim O que você tem escondido aí Dentro desse vestido Curte, bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando Vem tirando essa rua Giro pela cidade e te levo pra ver o Rio Toti Fumaça pro água com aquela dor Chapa nova, fica tranquilinho Pra você, dobrada, Chanel e Balenciaga O melhor drink nesse hotel da barra Ela é muito linda Ela é muito precisa Exalando no cheiro dele meado e com a maquinha Tira foto e posta no índio Vários nego pede a linha Mina foda de outro mundo é daquelas que fascina Gata fala pra mim Gata fala pra mim O que você tem escondido aí Dentro desse vestido Curte, bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando Gata, fala pra mim o que você tem escondido aí Dentro desse vestido curtir, bebê, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa rua Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho sonho, viver vendendo alegria Fumando um pack todo dia Morar na mansão na Bahia Com 30 gramas na mochila Vivendo tudo que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta Porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana Ou ligo pra tua fofoca Minas de todo lugar na minha cama E eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais, sou novo demais Acho que eu não devo parar Garanto futuro, cidade no topo É lá que a gente vai ficar Agora o maior sim de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito naquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top shelf Uma planta e um isqueira E vão pro Icaraí Que a raba dela é tão grande Tipo a chiqueira Eu nem percebi Ela jogando a bicicleta Tô fumando cash Eu não quero treze Você sempre se faz Eu tirei de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente Esquila na pista Parece uma missa Enxerga um pau Na frente do nariz Fazendo grana Hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado Ou tá mau faz ou tá muxo Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída Ei, 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 ei Eu que você te vai voar Eu que você Ei, ei, ei